E aí pessoal, tudo bem com vocês? Desta vez uma compra do site do AliExpress Esse é um relógio da marca Radies Dive Esse aqui é uma homenagem ao Seiko Capitão Willard Esse relógio custou para mim R$ 407 Já com pagamento das taxas Ele vem equipado com o movimento Seiko NH35 Um movimento bastante robusto e confiável Ele possui rack E também enrolamento manual Ou seja, aceita a corda pela coroa Sua reserva de marcha é de cerca de 41 horas Aqui vocês podem ver que ele vem com acessórios Esse relógio tem 45mm de caixa até a coroa Vocês podem ver que o manual é tudo em inglês Aqui a gente tem o cartão da garantia Pessoal, lembrando que para você acionar a garantia Você tem de enviar ele para a China Aí fica mais caro do que o próprio relógio Aqui a ferramenta para acertar a pulseira do relógio E vamos ao que realmente interessa Que é ver o nosso relógio pessoal Essa homenagem aqui eu achei bastante interessante Pois ela tem um mostrador diferenciado Relógio bem pesado Olha aqui pessoal, que bonito Radies Diver Estão vendo o mostrador que é diferenciado Esse relógio Esse relógio possui 45mm Até a coroa A coroa dele é uma coroa rosqueada O vidro é de cristal de safira O bezel é um bezel unidirecional pessoal A resistência a água é de 200 metros Ou seja, 20 ATMs A pulseira pessoal É todos os elos sólidos Todos os elos maciços Não são aquela pulseira de chapa dobrada A pulseira tem fecho duplo Mais segurança para o seu relógio pessoal Muito bom A qualidade bem acima da média De um relógio de 407 reais Sendo que já incluindo as taxas pessoal Aqui no Brasil Você não encontra nada nesse valor Com essa qualidade de construção Um relógio que possui rack Cristal de safira no mostrador Vou colocar no pulso aqui Que eu estou bastante entusiasmado Com esse relógio Gostei bastante do relógio Tem outros relógios Dessa marca Adias E todos eles apresentam Um excelente custo-benefício pessoal Uma dica para quem está querendo Importar relógios do AliExpress É esperar as grandes promoções E tentar deixar o relógio Abaixo dos 50 dólares Para pagar menos impostos Olhem como o relógio veste bem no pulso Realmente muito bonito O tamanho dele fica excelente no meu pulso Deve vestir muito bem Pulsos pequenos e médios Eu vou acertar A pulseira dele Depois eu volto para mostrar para vocês Como é que ele fica Com a pulseira acertada Já com o tamanho correto Para o meu pulso Pode ver que esse Mostrador texturizado dele É muito bonitão Charme E uma elegância Muito grande no relógio Agora vamos dar uma olhada No lume dele A noite Aqui vocês podem ver pessoal O lume dele Muito bonito Os indexes Na cor azul E os ponteiros Na cor verde Show de bola Gostei Brilha muito Aqui está o relógio Já com a pulseira Acertada para o meu pulso Muito fácil para regular ele É só usar a ferramentinha Que vem Inclusa no kit O que eu posso falar para vocês pessoal É um relógio que vale muito a pena Por R$407 Você não vai achar nada No mercado nacional Que tem essas qualidades Nesse relógio Movimento seco NH35 Com rack Enrolamento manual Vidro de cristal de safira Resistência a água De 200 metros Fora que Ele é uma homenagem Mas ela é uma homenagem Bem diferenciada Não é aquele Modelo copia e cola Ele tem a caixa Do capitão Willard E tem um mostrador Que parece Mostrador do grande seico Eritage Gostei bastante Está aqui junto Com a coleção De relógios chineses Eu vou ficando Por aqui pessoal Qualquer dúvida Crítica ou sugestão Fiquem à vontade Que como sempre Eu teria o maior prazer De responder a vocês Fiquem com Deus Tamo junto sempre Valeu Fui Fiquem com Deus